Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje é dia 31 de outubro, é dia de Halloween, mas aqui no Brasil também é mais conhecido como o dia das bruxas. E aproveitando essa data, eu vou fazer aqui, cumprir uma das promessas, uma das ilhares de promessas que eu fiz ao longo dos anos aí. Mas essa eu fiz recentemente, acho que foi na live do mês passado. E eu vou falar um pouco aqui sobre a Maga Patalógica. Vou fazer um vídeo que já tem um tempo que eu não faço, que é uma biografia. Vou falar um pouco aqui da personagem como torce, já sabe como funciona e enfim. Vamos lá, depois da vinheta eu volto e vamos aí falar dessa feiticeira adorada por muitos. Pois bem, a Maga Patalógica, ela foi criada em 1961 pelo Barks. Ela foi uma das últimas, se não a última, grande criação do Barks, porque ele já estava se encaminhando para a aposentadoria. Isso ia acontecer lá na metade dos anos 60, início dos anos 70, por aí. Aqui em 61, as histórias do Tio Patinha, do Donald, já estavam bem consolidadas. E o Barks achou que precisava de um vilão novo. No caso, ele resolveu criar uma vilã dessa vez. Porque ele, afinal, já tinha o Pão Dura Macmona, já tinha os irmãos Metralha. A gente sabe que o Barks sempre se inspirou nas coisas que ele lia, nas coisas que estavam acontecendo na época que ele escrevia. E para criar o visual dessa nova personagem, ele vai buscar inspiração em duas atrizes famosas da época. Mais especificamente, duas atrizes italianas. A Sofia Loren e a Gina Lolo Brígida. E mais para frente, ele também chegou a declarar que um pouco do visual... Acho que não é isso de falar um pouco. É muito do visual da Maga. Ela foi inspirada na Mortis Adams, da Família Adams. Mas as duas inspirações foram mesmo as duas atrizes. A Sofia e a Gina. Tanto que a Gina, que eu cheguei a comentar quando eu fiz o review do Barco de Ouro, que é a coleção do Barks, que tem a história de estreia da Maga Patalógica. Eu falei que na primeira história da Maga, ela se disfarça de uma atriz de cinema, a Gina Lolo Pata. Que é uma homenagem à própria Gina Lolo Brígida. E no começo, nessa primeira história, ela ainda não era tão obcecada pela moeda de dinheiro à sorte. Que é uma coisa que vai pautar a personagem ao longo dos anos aí. Ela nem chega a ser uma feiticeira, efetivamente. Ela usa mais disfarce, ela usa mais bobos de fumaça. Alguns truques que mágicos usam. E ela queria, no início, pegar uma moeda de cada milionário, de grandes milionários. Pra derreter e fazer um medalhão que isso, ela achava que ia dar poderes a ela. Só que quando ela encontra os de patinhas, ela sabe que aquela moedinha é a primeira moeda que ele tocou na vida. Ela acaba ficando obcecada pelo talismã. Podemos dizer que ao longo de 70, 80 anos aí, é só o que ela tentou fazer, foi roubar a moedinha. A personagem foi bem aceita, depois dessa história, que foi em setembro. Vale citar também, pelas duas atrizes que o Barquis usou de inspiração, serem italianas. Amada também é italiana. Nessa história aqui, ela mostra que ela mora nas encostas do Vesúvio. Que eu acho que o Barquis usou, porque é um... Além de ser um vulcão, tem todo o misticismo em volta dele. Muitas tragédias em volta do Vesúvio. Basta lembrar de Pompeia. E a personagem fez sucesso. A primeira história dela foi em 1961, como eu falei, em setembro, pra ser mais preciso. Já em 1962, a personagem volta e volta com tudo. A gente tem, ao longo desse ano, cinco histórias com a personagem. A gente tem o Dia dos Namorados, que é a segunda aparição dela. A Operação Corvo, que é uma história muito boa também. A Odisséia de Cinco Papos, que é inspirada na Odisséia de Ulisses. A gente tem a Bruxa Ante Bruxa. Que essa, além de ser a primeira história não escrita pelo Barquis, não escrita e desenhada no caso. Ela é a primeira história italiana com a personagem. Do Abraão Barroso e do Giuseppe Perego. Isso, como eu falei, ao longo de 1962. Em 1963, a gente tem a história La Duplice e Aliança. Ela é inédita aqui no Brasil. É a primeira vez que a Maga se une a outros personagens. No caso da Galerinha de Vilões, né? No caso aqui, os Irmãos Metralha. Em 1964, a primeira história da Maga, que ela não ataca o Tio Patinhas. Porque o Tio Patinhas não é o adversário dela. Na verdade, é a Margarida. Na história é o Gemili Veneziani. E ela é do Oswaldo Pavese, desenhada pelo Grande Romano Escapo. E a arte final do Giuseppe Cavazzano. O Giuseppe Cavazzano, em início de carreira aqui. Ele tinha iniciado dois anos antes. Em 1962, foi a primeira história do Cavazzano na Disney. E também, como vocês podem notar, é a história italiana. A Itália foi um país que adotou a personagem. Assim como no Brasil também, lá nos anos 70. Que já já vou falar um pouco sobre isso. Talvez pela personagem italiana, foi um dos países que mais produziu história com a personagem. E vale citar que essa história aqui das Gêmeas Venezianas, ela saiu em janeiro. E em fevereiro também a gente tem outra história do Tony Strobe. Onde, basicamente, a Maga contra a Margarida também. E ela é de fevereiro. E você pode ver, foi em janeiro, fevereiro. Basicamente, elas saíram juntas. É curioso pensar que uma história... Primeiro adversário da Maga, sem ser otipatias, foi a Margarida. E já foi duas histórias praticamente juntas. Em 1965, a gente tem um novo marco pra personagem. Que ela encontra pela primeira vez a Madame Mim. A Madame Mim tinha surgido num desenho da Espada Aralei uns dois anos antes. E aqui, na história, Duas Bruxas contra o Coca e o Leonário. Ela é do Jim Fleischer. Deu início a uma série de histórias. Muitas, muitas histórias da Maga pelo Jim Fleischer. Fazendo parceria com a Madame Mim mesmo. Foi uma dupla que se tornou bastante popular ao longo dos anos. E no ano seguinte, a gente tem a estreia da personagem da Vovó Patalógica. Que é a primeira história, a primeira personagem, a primeira parente da Maga a surgir. Depois ia se tornar uma tradição. A Maga ganhou vários parentes em algum dos anos. A gente pode citar rapidamente a Magali, que é a sobrinha dela. Vários personagens, tias, avós, italianos que a pessoa da Itália criou. Mas a Vovó Patalógica foi a primeira. E ela apareceu até em várias histórias dessa época do Jim Fleischer aqui. Nessa primeira leva de histórias da Maga. Final dos anos 60. Em 1970, a revista brasileira clássica do Walt Disney. A gente tem um pôster da Maga Patalógica. E ela é a primeira peça da Maga produzida aqui no Brasil. Apesar de ter um autor desconhecido, ela foi desenhada por alguém da Editora Abril. Provavelmente o Jorge Cato. Algum dos outros desenhistas de plantão da Editora Abril. Em 1961, a gente tem a última história. Um roteiro do Barques. Foi a última vez que o Barques já estava meio que aposentado aqui. Como eu falei no volume O Pato Sem Sorte da coleção do Barques. Inclusive foi onde saiu essa história aqui, que é dos Escoteiros Mirim. Em 1971, na verdade, a história foi desenhada pelo Tony Strobel. Em 1972, a gente tem a história Milionário de Segunda Classe. E apesar de ter o roteiro desconhecido, tem a arte do Mestre Herrera. E ela é a primeira história da Maga com a Maga produzida aqui no Brasil. Já fazia sucesso, mas essa versão brasileira da Maga acabou explodindo em popularidade. A gente teve um gazilhão de histórias, de publicações com a personagem. Ela ganhou Almanac, ela ganhou edição extra. Ela ganhou histórias com a Maga, com a Min, com o Clube das Bruxas lá. Toda a edição extra que tinha feiticeira. Nesse tema assim, a Maga era uma personagem praticamente obrigatória. Ela teve um manual com a Maga e da Min também. Mais recentemente, em 2016, 2017, a gente teve um especial capa dura da Abril com a Maga e a Min. Inclusive, muitas dessas histórias saíram lá. E o sucesso da personagem, obviamente, não ficou só nos quadrinhos. Como a personagem já estava muito explodida, muito famosa, quando em 1987 a gente teve a série de DuckTales. Obviamente, a Maga foi escolhida para uma das vilãs principais, uma das personagens. Ela era uma das vilãs recorrentes. Apareceu logo nos primeiros episódios. O episódio Clonagem Espatológica foi a primeira vez que ela apareceu em uma animação. E a partir daí, ela apareceu na série praticamente toda. Aqui nas DuckTales, nos quadrinhos, ela sempre teve um corpo. Muitas vezes não tinha nome, muitas vezes em inglês era chamado de Hatface. Algumas vezes era chamado de Laércio. Mas aqui em DuckTales, a gente teve uma versão do Laércio. Foi meio que a estreia desse personagem, que era o corpo, que tinha um chapeuzinho lá. E, na verdade, é dito rapidamente nesse primeiro episódio da Clonagem Espatológica que ele é um irmão da Maga Espatológica que foi transformado em corpo. E essa é uma das razões, pelo menos ela fala que é uma das razões, mas... Ela quer ganhar mais poderes, que ela quer tornar o Laércio num pato novamente. Esse conceito do irmão, ele acabou sendo transferido, reaproveitado, na verdade, na nova DuckTales de 2017, onde a Maga é a vilã principal, é a principal adversária da primeira temporada, apesar dela só aparecer efetivamente no final. Mas ao longo de toda a temporada, a trama que vai sendo construída com a Lena, tem a Maga tipo nos bastidores. E nessa série, na terceira temporada, a gente vê o Paul, que na verdade é esse irmão da Maga, e a gente vê como ele se transformou em corvo. Olha, o Stark Paul é uma homenagem, é claro, ao Edgar Allan Poe. Ele acaba depois aparecendo em um episódio do Tico e Teco, Vida de Parque, onde o Paul, barra Laércio, ele se muda pra árvore onde o Tico e Teco mora, e os esquilos acabam infernizando a vida do pobre coitado. E a gente vê lá uma imagenzinha, quando ele coloca o quadro da Maga Patológica na parede. E, obviamente, como a Maga participou de DuckTales, também em desenho nos jogos, tipo DuckTales, ela também é uma das chefes de fase. Em 1991, a gente teve o jogo do Donald, Luke Diamond Caper, que ela é a principal antagonista. Ela, em 2000, é uma das chefes do jogo do Donald também, o Bang Quakers. Ela, obviamente, apareceu no remake do jogo de DuckTales de 2016 também. Ela aparece em um episódio rapidinho, entre outros vilões, lá em um episódio de Darth Duck. O grande destaque dela em animação, realmente, é em DuckTales lá de 87. E na primeira temporada dessa de 2017. Ela até volta a aparecer em outras temporadas, na segunda e na terceira, inclusive fazendo uma ligação com Mancha Negra, mas o grande destaque da personagem é, efetivamente, a primeira temporada de 2017. É um personagem que caiu no gosto do pessoal mesmo. Esse vídeo mesmo foi um dos inscritos aqui no canal, na live, pediu pra me falar um pouco sobre a Maga. Ela já estava na lista pra me fazer uma biografia, mas eu resolvi aproveitar que a gente está no Dia das Bruxas, falar um pouco dessa personagem aqui, fazer um pouco dessa linha cronológica da personagem, desde que ela foi criada em 1991 até hoje em dia. Eu falo até hoje em dia, porque atualmente está saindo, vai sair agora em novembro, na verdade, uma nova série em quadril de DuckTales. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ontem, eles revelaram a capa da segunda edição. Quem é que está na capa da segunda edição? Obviamente, a Maga Patalógica. Mostrando que a personagem ainda é relevante até hoje, em Plane 2024. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que eu queria já fazer sobre a Maga há algum tempo. Se vocês quiserem, sugiram outros vídeos de outros personagens pra eu fazer aqui. Obviamente, tem uns que já estão na fila, que não podem faltar, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem comprar coisa, aproveitem, comprem no link que eu deixo aqui, que isso ajuda aqui o canal. E é isso. E é isso.